Mas é difícil, né? Estudar assim, né? É difícil? Porque a gente fica seduzido por aquela parte mais gostosa, aquela que a gente toca bem. Porque ninguém quer ficar tocando uma coisa que não toca bem. Esse é o problema, né? Eu falo pros alunos, falo, gente, toca o que você não tá tocando bem. Você tem que estudar o que você não tá bem. Sim, e que é difícil pra gente. Que é desconfortável. Às vezes não é nem só difícil o técnico, que é uma coisa emocional, né? E aí entra o emocional e te atrapalha. Então, é... Você não quer fazer uma coisa que você vai errar. Você não é bom. Você quer só fazer aquilo que você é bom. Você se sente bem, né? Aí é uma coisa importante que eu acho que a gente tem que entender que estudar é praticamente uma terapia, né? Não uma terapia de... Ai, que gostoso. Não, uma terapia de autoanálise. Onde a gente tem que apontar muitos dedos pra gente. Então, acho que aí que entra... Por isso que é difícil. Porque é como fazer uma terapia, né? Com analista, enfim. A gente não quer, mas sabe que é importante pro nosso crescimento, enfim, mental e emocional. Então, acho que essa parte do olhar pra dentro é uma das coisas principais que eu tô trabalhando comigo e com os alunos que envolve isso. Isso não vai ser só pra prova, vai ser pro seu trabalho, né? A gente... É muito fácil a gente apontar o dedo pros outros, né? Ah, você tá desafinado. Ah, você tá tocando... Não tá tocando junto. Então, existe... Só vê o erro. É, só vê o erro, né? Dos outros. Então, eu costumo dizer que quando a gente aponta o dedo pra alguém, a gente tem três apontado pra gente. Então, antes de você questionar o que o outro tá fazendo, por que ele tá fazendo aquilo daquela maneira, a gente tem que olhar pra dentro. E isso que falta no mental e emocional da gente é olhar pra dentro da gente, pros nossos erros, que aí eles vão começar com muito esforço a cada dia e tomando passos que vão ter resultados, né? Do que só, ah, eu toquei super bem na prova, já vi isso muitas vezes. Ah, porque eu toquei muito bem na prova, não sei por que eu não passei. Então, assim, a gente tem que olhar pra dentro. A gente tem que... Enfim, eu acho que essa coisa da lista, ela é desconfortável, né? Mas ela é uma coisa que ajuda muito. Fora as coisas musicais, né? Que aí tem que ser muito bem trabalhada com o professor, tocar pra pessoas diferentes, fazer simulados mil, tocar pra pessoas... Nas vezes que eu toquei melhor, assim, em prova, eu toquei pra colegas que não são amigos. E chamei... Não tinha nada contra a pessoa, mas chamei porque eu sabia que a pessoa era muito exigente, era só colega, então me deixava num... Um estado ali de... Como se fosse um teste. Como se fosse... É, eu acho que até pior que teste. Então me deixou o meu emocional muito forte também pra não ser abalado, assim, na hora do teste. Então, aqui para a gente assistir. E aí